Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre dúvidas dos alunos do curso online de ABBA, do curso de terapia comportamental que vários profissionais de diversas áreas estão fazendo para se capacitar na ciência que tem mais resultados, comprovação científica com resultados para mudança de comportamento de crianças com atrasos no desenvolvimento e autismo. E os nossos alunos, a gente tem uma interação muito gostosa, a gente tem pelas redes sociais, a gente discute alguns casos e eu separei algumas discussões para trazer aqui para vocês porque eu acho que foram muito importantes e que se são dúvidas de pessoas que estão se capacitando profundamente, pode ser a dúvida de vocês também. Então eu vou ler a dúvida da nossa aluna que está falando que é a Giordana. A Giordana conta que ela é aluna do curso de ABBA e estratégias naturalistas, que ela recebeu um paciente que tem também, junto com o autismo, síndrome de Down e que tem alterações gravíssimas do comportamento. Veja, para começar a gente já sabe que não faz diferença para avaliação comportamental e para intervenção comportamental ABBA, não faz diferença a criança ter autismo ou não ter, ter Down ou não ter. O que importa, o que nós medimos são os comportamentos que nós precisamos alterar. Então a partir desses comportamentos, o que a criança precisa fazer para melhorar e nós ensinamos essa criança em como resolver. Ela diz que as terapias têm sido um sufoco, que ela consegue trabalhar em torno de 15 a 20 minutos com esse paciente e que depois disso ele quer sair da sala de terapia. Se tentamos deixá-lo na sala, ele fica extremamente agressivo, extremamente nervoso, começa a emitir sons altos de raiva e fúria e tenta agredir. Ele é muito forte, não tem como conter, porque já é maiorzinho. E se ela esperar essa crise de raiva passar, esperar o processo de extinção da crise, ignorar, ele agride e aí ela se machuca e pode colocar esse paciente em risco também. Então não dá para fazer a extinção. Se deixa sair da sala, ele entende que com a agressividade ele conseguiu o que ele queria, que era não fazer as atividades e voltar para a mãe. Então ela está muito angustiada sem saber o que fazer. E aí ela me diz que na escola acontece a mesma coisa, ele não fica na sala de aula e que toda a equipe dela está com a mesma dificuldade. Físio, fono, teó, todo mundo está com essa dificuldade. Mas que todas estão fazendo o curso e que realmente tem sido muito difícil e que todos estão muito empenhados em ajudar essa criança, esse pacientinho. Eu achei super interessante esse caso para a gente discutir. E também juntei com uma outra dúvida da Paula, que mandou no mesmo dia a dúvida dela, falando que ela tem um filho e ela está fazendo o curso de ABA e Estratégias Naturalistas também. Tem um filho de 5 anos que faz terapia com psico, fono e teó. Mas que a teó ela acabou tirando porque ela não gostou muito da teó. Ele não deixa pentear o cabelo, não deixa lavar o cabelo, não deixa cortar a unha. Só quando está dormindo que ela consegue um pouco de fazer um pouco disso. e tirou da teó porque não estava ajudando muito. Como que ela faz também se a criança tem crises disruptivas quando tem que fazer alguma coisa que ela não quer. E aí eu peguei esses dois casos porque eles têm uma certa relação. Eles têm um ponto em comum que é, alunos queridos, precisamos lembrar de fazer o que chamam aproximações sucessivas. A gente não vai conseguir mudar um comportamento grande, um comportamento amplo assim, para deixar cortar cabelo, lavar cabelo, cortar unha. Não é simplesmente ir lá e cortar. Para a criança ficar na sala de terapia, se ela não quer, não é simplesmente ela aguenta 15 minutos, a gente diz para ela, não, você tem que ficar uma hora e acabou. Então, veja que todos esses comportamentos são feitos de vários passos, várias etapas. E são anos ou meses dessas crianças conseguindo, com o comportamento disruptivo, ganhar coisas, ganhar sair, ganhar se livrar do corte de cabelo, se livrar do corte de unha. Então, nós não vamos conseguir reverter esse comportamento assim, em uma jogada só, em um procedimento só. Não tem uma fórmula mágica para eu dizer para vocês, ah, sabe para a criança ficar mais na terapia? Faça isso, isso e isso. Não tem. Então, o que é a resposta para esses dois casos? Lembrar de fazer aproximações sucessivas. Vai demorar sim para vocês conseguirem o que vocês têm como objetivo. No primeiro caso, o objetivo é deixar mais tempo dentro da sala de terapia, recebendo estímulo, é claro. No segundo caso, conseguir cortar cabelo, conseguir cortar as unhas da criança. Não vai ser de repente. Nós vamos fazer aproximações sucessivas, o que são? No primeiro caso, se ele aguenta ficar 15 minutos, nós vamos separar o maior reforçador que nós tivermos, de brinquedo, de atividade, o que ele mais gosta de fazer na sessão, e vamos esperar os 15 minutos. Quando esses 15 minutos chegarem e a criança começar a ficar impaciente, a gente vai colocar o timer e vai pedir para ele ficar mais 1 minuto. 16 minutos. Quando ele conseguir ficar, dá o reforçador master e depois libera ele, porque não adianta ficar segurando. Ele vai entrar em crise de desregulação, e aí entra numa desregulação que acaba sendo também sensorial, porque ele fica muito alterado, com muito mal estar. No caso de cortar as unhas ou o cabelo, nós vamos oferecer para a criança separar um super reforçador e entregar para a criança quando ela deixar a gente chegar perto da unha dela ou do cabelo com a tesoura. Só perto e fazer tique, rapidinho, pronto, você conseguiu, entrega o reforçador. O que seria um reforçador? Lembra o que é um reforçador? É algo que a criança gosta muito. Então a gente vai associar ao comportamento para aumentar a probabilidade desse comportamento acontecer. Eu fiz uma série de vídeos só sobre reforçadores aqui no YouTube. Então você pode digitar meu nome, Maíra com Y, Gaiato, e escrever reforçadores, que aparecem os exemplos de reforçadores, que podem ser naturais, o próprio brinquedo ou uma atividade que a criança esteja entretida ou gostando, ou podem ser reforçadores extrínsecos, um eletrônico, um brinquedo que não tem a ver com a atividade que você está fazendo e às vezes também uma bala ou um doce, alguma coisa alimentícia, em último caso, para a criança associar como uma coisa, uma fonte positiva, uma fonte de prazer ali associar com o comportamento. Mas isso é um assunto para outros vídeos que já estão prontos, então eu aconselho que você vá lá, procure eles agora. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, também os outros vídeos sobre reforçadores, tá bom? Então era isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.